o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 1500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui vou explicar para vocês beleza então galera só um recado rápido aí muito obrigado a todos que deixam o like aí valeu mesmo galera pelo like vocês ajuda demais o canal com like maneiro aí beleza então se você não deixou o like até agora galera deixa o like aí porque like é de graça e ajuda demais incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte para pegar o item é com ponto como ganhar ponto aqui para quem não sabe quem é novo quem não sabe como funciona esse jogo quem já sabe como funciona é só ficar aqui a ficar então galera vou explicar aqui o jeito que você vai ganhar os pontos aqui para você tá ganhando o item para quem é novo no jogo mas quem já conhece já sabe o que tem que fazer sabe que tem um item novo é só entrar aí e fazer a missão beleza galera aqui é o seguinte a cada um segundo você vai tá ganhando um ponto beleza aqui mostra seus pontos no canto aqui tá vendo ó ó aqui eu tô com 117 mil pontos beleza aí mostra aqui ó cada um segundo o pessoal ganhando aqui e aqui nessas bolinhas também você clica aqui agora vou ganhar 282 pontos o número que aparecer dentro da bolinha é o tanto de ponto que a gente vai ganhar tá vendo lá aí a gente vai estar ganhando tem esses moda aí aqui galera é o seguinte a cada 30 minutos você tem a chance de ganhar 5 mil pontos porque tem a chance que se você se mexer você não ganha você não pode estar se mexendo aqui o mapa você tem que ficar aqui a ficar parado se você se mexer reseta o tempo aqui volta para os 30 se você ficar parado durante 30 minutos você vai ganhar um bônus de 5 mil pontos galera aqui aqui tem um bônus de 20 mil pontos mas aqui funciona assim para o servidor inteiro ninguém pode estar andando no servidor durante 30 minutos beleza e ninguém andar durante 30 minutos você vai ganhar um bônus de 20 mil certo mas se alguém se mexer volta para os 30 beleza e galera aqui na roleta a cada cinco minutos você tem direito a um giro na roleta beleza e você pode estar ganhando o item aqui ó e esse outro aqui que chegou agora beleza esses são os dois novos itens que chegou agora eu já trouxe vídeo desse e agora saiu esse aqui beleza você pode estar ganhando um dos dois você pode estar ganhando um ponto e você pode estar ganhando vitórias beleza que vitórias é para alguns itens lá como esse aqui é com vitórias beleza esse bichinho aqui essa mola esse rádio é para coisas no jogo beleza vamos rodar aqui aqui para ver o que a gente vai ganhar eu ganhei 50 pontos beleza então esses são os modos de ganhar ponto aqui para estar resgatando o item mas você pode estar ganhando ele na roleta também certo ó para ganhar um novo item aqui com pontos galera é 700 mil pontos beleza você vai ter que juntar 700 mil pontos aí você vai clicar aqui em resgatar quando você resgatar os pontos serão cobrados da sua conta eles serão tirados da sua conta 700 mil beleza então é isso galera que você tem que fazer para tentar obter esse item aí certo vou tá deixando o link do item aí galera e o link do mapa beleza então isso pessoal quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau